Música Olá, está começando mais um Dia de Campo na TV. O programa de hoje vai levar você a um passeio pelas montanhas fluminenses e falar sobre as técnicas que contribuem para uma agricultura sustentável em regiões montanhosas. No quadro na mesa vamos ensinar um delicioso cookie de macaúba e ainda trazer muito mais novidades da pesquisa agropecuária. E veja agora no quadro Repórter em Campo como uma parceria entre instituições de pesquisa nacionais e da América Latina vem ajudando o produtor a vencer a ferrugem da soja. Confira! Música A Associação dos Produtores de Soja Emílio de Mato Grosso, APROSOJA, em conjunto com uma série de instituições do Brasil, do Uruguai, da Argentina, do Paraguai e da Bolívia, criou um grupo de trabalho latino-americano anti-resistência à ferrugem da soja. A Embrapa faz parte desse grupo, por isso estou aqui com Alce Farias, chefe-geral da Embrapa Agrocivo e Pastoril, que representa a Embrapa no grupo. Alce, qual o objetivo desse grupo de trabalho? Bem, esse grupo de trabalho tem como objetivo, primeiro, a discussão sobre manejo da ferrugem da soja e, principalmente, de estabelecer políticas regionais integradas com esses países para realmente controlar essa doença tão devastadora da soja. Alce, como será a atuação do grupo? Ó, esse grupo, primeiro, vai passar por uma série de discussões de especialistas dessas diversas instituições, desses diversos países, no sentido de estabelecer políticas regionais para o controle dessa doença. Por exemplo, época de plantio, uso de fungicidas, de forma a ter um controle dessa doença de forma integrada. Isso é muito importante, pois esses países fazem fronteira e a doença da soja, a ferrugem, não conhece fronteiras. E, Alce, qual o risco que a ferrugem da soja representa para a cultura? Olha, a ferrugem da soja é a doença mais devastadora dessa cultura. O Brasil, ela foi introduzida no ano de 2001 no Brasil. Atualmente, ela está controlada, mas é por meio de uso de fungicidas e de técnicas de manejo que não tem causado tantos danos à produtividade, porém, tem elevado bastante o curso de produção, com valores aí na faixa de 1,5 bilhão de reais por ano. E para isso é necessário uma ação conjunta dos países? Com certeza. Se um país, uma área faz um manejo correto, mas a área vizinha não o faz, essa doença que se dissemina pelo vento acaba também prejudicando as lavouras de uma forma geral. Ou seja, o manejo tem que ser integrado e conjunto para que ele realmente seja efetivo. Muito obrigado, Alster. Gabriel Faria, para o Repórter em Campo. A região serrana fluminense é o principal polo agrícola do Estado na produção de flores, hortaliças e aves. No entanto, por causa das fortes chuvas e dos deslizamentos que afetaram a região nos últimos anos, o solo fértil acabou sendo prejudicado. A adoção de técnicas de manejo mais adequadas ajudou a mudar essa situação. É o que você confere na nossa primeira reportagem. Quem sobe a serra em direção à região serrana fluminense se depara com uma paisagem exuberante ainda pelas estradas. Com altitudes que podem chegar a 2.300 metros no seu ponto mais alto, a região tem clima ameno durante boa parte do ano e belas paisagens naturais, onde se concentram inúmeras nas sedes. Mas é também nestas montanhas que se concentra a área de agricultura mais dinâmica do Estado do Rio de Janeiro, conhecida pela produção de hortaliças, flores, frutas e café. O desafio da pesquisa é buscar formas de conciliar produção e sustentabilidade nesses ambientes. No Brasil, o olhar da pesquisa sobre os ambientes de montanha é uma coisa muito recente. E não existe uma receita, uma prática, uma técnica recomendada para qualquer ambiente. Não existe, são conhecimentos, informações que precisam ser adaptadas localmente. E para isso é muito importante, a gente está trabalhando isso sempre junto muito com os agricultores, que tradicionalmente vêm trabalhando nessas áreas e se mantendo. E essas informações, então, desses conhecimentos tradicionais é que precisam ser trabalhados para a pesquisa no sentido de estarem fazendo com que essas práticas incorporem novos conhecimentos e que dessa forma possam estar potencializando o processo de desenvolvimento local nessas áreas de montanhas. Quando eu cheguei aqui e vi esse tipo de trabalho aqui, inclusive produzir muito em pequenas áreas, que lá embaixo já não é assim, até mesmo por causa do tipo de cultura, você tem que ter maior expansão, tem maior área de plantio. Mas aqui não, aqui você consegue produzir em uma área pequena. Então, é onde que também favorece a não desmatar tanto. Porque tem pessoas aqui que ainda reclamam que está certo, que ainda se desmatavam muito. Hoje já não existe isso mais aqui na região. Mas isso tem que ser preservado, sim. Com certeza. Inclusive, no ano passado, nós tivemos problema, eu tive, nós tivemos aqui problema sério com água. Entendeu? Com água. A gente aqui estava com três bombas no corno, e a gente não conseguia água para fazer irrigação daqui de dentro. Todo mundo aqui com problema. Mas por quê? Justamente pelo desmatamento e a mudança do clima. Então, nós tivemos até que fazer um reservatório. Fui no INEP, pedi autorização, fiz um reservatório, está até ali embaixo, ali. Entendeu? Foi algo que solucionou o nosso problema já no final do ano passado. Mas graças a Deus, esse ano está chovendo, aí está todo mundo tranquilo. Entendeu? Mas isso já é fruto de quê? De desmatamento e de falta de preservação mesmo. Na agricultura em regiões de montanha, a produção e a conservação dos recursos naturais precisam mais do que nunca caminhar juntos. Alguns agricultores já conseguem produzir respeitando os limites impostos pelo relevo. Utilizando os recursos naturais de forma eficiente, eles garantem a produtividade agrícola de maneira sustentável. O agricultor orgânico, Marque Ferreis, extrai da montanha o que ela tem de melhor. No sítio Quaresmeiras, no município de Duas Barras, Marque privilegia os cultivos perenes, produzindo principalmente frutas, tudo em harmonia com a natureza. Bom, aqui nós estamos no bananal do sítio Quaresmeiras. É um bananal especial. Nós temos o manejo orgânico dele. E além de ter o manejo orgânico, de adubações orgânicas, nós fazemos também uma coisa que é muito importante para a manutenção do solo, que é o consórcio. Buscar o máximo possível de interação entre as espécies. E assim ter patamares de copa que nós podemos proteger mais o solo. A chuva bate na copa da banana, depois bate na copa da pupunha, para depois penetrar no solo. E antes de penetrar no solo ainda, ela bate ainda nessa vegetação rasteira, que é a vegetação espontânea. Então o solo está protegido por três camadas de proteção. E essas camadas não estão competindo entre si, porque nós estamos aproveitando interações positivas entre as espécies. As bananeiras, elas produzem várias mudas. Então ela é conduzida assim, mãe, filha e neta. Nós conduzimos deixando as filhas só para cima. As brotações que vêm morro abaixo, como essas aqui, são cortadas. São cortadas e acabam apodrecendo. Quando elas apodrecem, os caulos subterrâneos da banana morrem e viram uma compostagem natural, como você pode ver aqui. Uma terra muito úmida e orgânica, do qual a pupunheira, que é a planta da Amazônia, que exige uma terra úmida, se beneficia. Esse consórcio é principalmente muito necessário na região montanhosa, porque a água da chuva, ela não vai compactar o solo, e portanto o solo vai se manter fofo. O solo fofo, a água ao invés de escorrer e formar grandes enxurradas que causam erosão, e soterramento dos córregos, ela penetra e vai abastecer os mananciais, que depois vão ser água para todas as cidades do Brasil. As águas da cidade vêm das caixas d'água do Brasil, que são justamente as montanhas. No sítio Quaresmeiras, nada se perde. Frutas fora de padrão para o comércio e natura viram compotas e doces na pequena agroindústria. A atividade evita o desperdício, gera emprego e aumenta a renda familiar. Nicole, mulher de marque, é quem administra a produção. O processamento é uma maneira que a gente tem para, primeiro, oferecer mais tipos de produto, mas também, se a gente não tem mercado, a gente processa ele e faz outra coisa com os produtos. Ou, por exemplo, se o produto não é tão bonito, as guaiabas, às vezes, especialmente no orgânico, não ficam tão bonitinhas, ficam com os caraquinhos por fora. Ou seja, aí você tira aquilo tudinho e a guaiabada fica lindo. Ou, por exemplo, se a feira foi ruim, choviu durante o dia da feira, aí você leva os 100 quilos de guaiaba e não conseguiu vender. Aí tem problema não, você leva tudo para casa de novo, faz uma guaiabada. Então, aqui no sítio, a gente não perde quase nada. A gente perde só um pouquinho um ou outro para o passarinho, mas, além disso, a gente não perde muita coisa não, porque se não é para vender direto, a gente faz guaiabada. Se a guaiaba é especialmente bonita, a gente faz guaiaba em calda. Aí a gente faz geleia de guaiaba, a gente faz guaiaba com pimenta, a gente faz biscoito com guaiabada. Ou seja, a gente usa bastante criatividade para fazer esse guaiaba render em muitos aspectos. O agricultor Dejair Lopes de Almeida também optou pelo sistema agroflorestal em seu sítio no município de Bom Jardim. Café, palmito e fruteiras variadas são cultivados em conjunto com espécies arbóreas. Filhos de agricultores da região, o agrônomo aposentado conhece bem a importância da presença de árvores para a manutenção das fontes de água. Então, o que nós procuramos fazer é manter a árvore mais associada. Aqui nós temos, como vocês podem ver aí, nós temos nas imagens, nós temos café, temos as palmeiras, temos os citros e essas plantas convivem bem. É claro que nós temos que estar manejando. Nós não podemos, algumas plantas dessas, o café, por exemplo, tolera sombra, mas não tolera sombra demais. Nós achamos que para manutenção das fontes de água, para manutenção da mata atlântica, nós precisamos ter também uma agricultura, manter um tipo de agricultura que seja sustentável, que seja uma agricultura em harmonia, produção agrícola, econômica e meio ambiente, é fundamental. Para o casal de agricultores, Lyndon Johnson e Margarete Satsumi Ferreira, a mudança na forma de fazer agricultura na montanha foi fundamental para recuperar a produção depois da tragédia de 2011. Nesse momento trágico da nossa vida, tudo que a gente buscou com relação ao preparo de solo, dentro da nossa pequena busca, foi tudo levado pelas águas. a gente só se deparou com areia, com argila, barro, tudo do zero, tudo que a gente construiu em 10 anos, foi tudo levado. E como a gente refazer isso tudo? Daí a gente se encontrou numa forma, num beco sem saída, de tal forma que a gente ficou com uma autoestima superbaixo. A gente teve que trabalhar muito com relação a isso, buscar parceiros, buscar várias ajudas em várias instituições. e uma das instituições que abriu a porta para a gente foi a Embrapa, que a gente levou esse momento onde a gente viu que a situação era difícil e que eles vieram com a equipe fazer uma avaliação e fazer as recomendações. E para nossa surpresa, as recomendações foram simples, práticas, fáceis de aplicar, mas com muito conteúdo. Hoje é comum o uso de práticas sustentáveis que conservam o solo, evitam a erosão e favorecem a drenagem. Essa mudança hoje é visível, tanto a nível de comercialização quanto a nível de produção também. A gente teve que mudar o foco a nível de produção porque a gente tinha um mercado já estabelecido, que era o mercado de feira, e esse mercado a gente teve que abandoná-lo. E como a gente já trabalhava com alguns produtos diferenciados, a gente buscou mais o mercado oriental hoje, que a gente está praticamente 90% inserido nele. E graças a essas práticas que a gente conseguiu mudar dentro do nosso cultivo hoje. E manter, né? Porque são produtos muito exigentes. Com certeza. A utilização de técnicas conservacionistas, como o plantio direto e o uso de adubos verdes, é uma boa alternativa para a manutenção da cobertura do solo em área de relevo montanhoso. Saiba mais sobre essas práticas na segunda reportagem. A busca por alternativas e técnicas sustentáveis nestes ambientes vem aproximando agricultores e técnicos na região serrana fluminense. A proposta da Embrapa é apresentar estratégias possíveis de serem adaptadas à realidade dos sistemas de produção local. E aquela necessidade de você ter que fazer a diferença na vida dos agricultores, seja econômica, social ou ambiental. E aí, quais são essas lógicas? Uma é estar junto deles, criando, estabelecendo relação de confiança. E a outra é através de metodologias participativas, em que a gente trabalha o empoderamento do agricultor. É o conhecimento que é levado para o agricultor através dessas metodologias em que ele vai se apropriando deste conhecimento. E a partir daí, ele vai fazendo as transformações necessárias que ele julgar, que ele, a partir desse momento, ele passa a ter. Então, ele julga como que ele vai fazer essas modificações a partir do entendimento que ele tem do que é passado para ele em conjunto com ele. Aqui a gente trabalha com o agricultor. E, assim, é um desafio muito grande e, assim, é gratificante você ver as mudanças que vão acontecendo ao longo do tempo. As práticas conservacionistas são as mais indicadas aqui para as regiões de montanha. Renato, que técnicas são essas? São técnicas, Ana, que procuram fazer com que o solo fique coberto o maior tempo possível. Então, vão desde o uso de cultivo de plantas perene, o uso do cultivo sempre que possível, em nível, né? E também trabalhar práticas como cultivo mínimo, plantio direto, que procuram trabalhar para que o solo fique coberto o maior tempo possível. E aqui na região serrana fluminense, os agricultores já estão utilizando essas técnicas? Sim. Na realidade, eles têm trabalhado muito com a questão da aveia preta, como a gente pode ver aqui nessa área, né? Que é uma planta de cobertura que se adaptou muito aqui na região para o sistema de rotação de hortaliças dos agricultores, que no período de inverno é a época que eles têm um uso menos intensivo. Então, tem maior disponibilidade para pousir das áreas. Então, eles usam a aveia preta no sentido de trabalhar elas nesse período para que, já na época das águas, eles possam manejá-la no sentido de deixar ela em cobertura e, com isso, melhorar a infiltração da água no solo, que esse talvez seja o objetivo principal dessas técnicas conservacionistas. O agricultor Haroldo Botelho faz parte de uma família que vive da agricultura há mais de 60 anos na localidade de Serra Velha, em Nova Friburgo. O manejo inadequado durante anos provocou o desgaste do solo e vinha provocando perdas depois da tragédia de 2011. Para se recuperar e evitar novos deslizamentos, Haroldo vem adotando práticas mais adequadas, como a adubação verde com a aveia preta. A técnica vem apresentando bons resultados. Na tragédia, eu perdi por causa da erosão que desceu, correu bastante da água nas lavouras. Aí nós perdimos muita mercadoria por causa disso aí. E a aveia aqui está ajudando nós um pouco. Para nós, melhorou bem a produção, melhorou a produção bem mesmo, porque gasta muito menos água, até para a seca já gasta menos água. o decrível de água é bem menos, porque mantém a terra bem úmida e ajuda muito mesmo. Então, para nós, foi a melhor coisa que veio para cá foi a aveia. Segundo o pesquisador Renato Linhares, os bons resultados do uso da adubação verde nas lavouras na região serrana já estão sendo colhidos pelos agricultores que apostaram na técnica. Aqui nessa área, o agricultor incorporou bem a ideia do uso das plantas de cobertura. notadamente a aveia preta. Nessa área, por exemplo, que a gente está, ele fez um cultivo da aveia preta no inverno passado. Desde então, ele está no terceiro cultivo comercial sem fazer movimentação do solo. Com isso, reduzindo bastante a possibilidade de erosão aqui na área dele. Agora, com a retirada do brócolis, é que ele vai novamente fazer uma nova movimentação para um novo cultivo de aveia preta. A prática do plantio morro abaixo ainda é comum no Brasil. A técnica prejudica o solo e causa perdas de nutrientes importantes para as plantas. Uma opção para evitar danos é a curva de nível. Aliada a outras práticas, ela proporciona maiores ganhos ao produtor. Acompanhe agora, na terceira reportagem. Na agricultura em regiões de montanha, deve ser evitado o plantio morro abaixo, o que dificulta a infiltração e favorece a erosão. Uma prática bastante importante na conservação do solo nestas áreas montanhosas e de relevo acidentado é a curva de nível. Fazer a curva de nível é simples. O agricultor pode, inclusive, improvisar com os materiais que ele tem em casa. A única coisa que ele vai precisar e que normalmente não é da sua lida diária é este nível utilizado pelos pedreiros. O adoíldo é técnico da Embrapa e vai nos explicar melhor como é que se faz esse material para fazer a curva de nível. Ana, o produtor, como você está vendo, ele pode produzir esse equipamento na sua própria casa, pegando uma ripa e colocando esse nível de pedreiro sobre ela. E a partir daí, ele pode traçar a sua curva de nível. Nessa região de montanha, ela é muito necessária você fazer as curvas de nível. ela vai evitar que as chuvas fortes que caem na região escorram superficialmente e provoquem erosões tanto a laminar quanto em sucos. E vai facilitar que haja infiltração melhor dessa água no solo. Você pode observar que não é complicado fazer a curva de nível e o agricultor pode fazer isso na sua própria área. Aqui está todo piqueteado, ele pode aqui coviar, plantar a sua pesca, a sua laranja e fazer seus canteiros. Isso vai evitar que a água escorra e vá assorear os açudes e córregos. Então, esse é o fundamento de ter uma curva de nível na sua lavoura. O agricultor orgânico Luiz Paulo Ribeiro utiliza a curva de nível há cerca de 25 anos e garante que além de ser fácil de fazer, a curva de nível vem contribuindo para evitar a erosão do solo na sua propriedade, onde boa parte das lavouras está situada em áreas com declividade. Sempre que foi preciso implantar principalmente pomares, a gente faz curva de nível. Como aqui, por exemplo, vocês estão vendo, já tem a curva de nível feita e esse capimzinho que está aqui é uma adubação verde. Se não tiver a curva de nível, o que faz? A chuva carrega tudo. Assim não. A chuva vem e para na curva de nível e o adubo fica ali. Mas os pesquisadores alertam que o ideal é que essa prática da curva de nível seja aliada ao plantio direto que mantém o solo coberto. O plantio direto é uma das práticas hoje mais reconhecidas de conservação do solo no Brasil. na área de montanha era mais importante ainda porque devido ao relevo inclinado muito acidentado os problemas de erosão com a aração morrabás são muito grandes. Então a introdução do plantio direto em áreas de montanha é importante. Associado ao plantio direto é importante fazer a curva de nível que permitirão maior infiltração de água e maior conservação do solo. Escoar a produção agrícola em regiões de montanha não é a tarefa das mais fáceis. A distância entre os pontos de venda e o relevo acidentado obrigam o produtor a buscar formas de comercializar seus produtos sem perder qualidade. Veja detalhes na quarta reportagem. Em meio a todo esse relevo movimentado os espaços para a produção agrícola são restritos e a dificuldade no deslocamento é grande. Então é importante ser o mais eficiente possível pensando em estratégias para a agregação de valor como produtos diferenciados beneficiamento e marca própria. Um outro aspecto importante na agricultura de montanha é a gente pensar na multifuncionalidade dos espaços onde essa agricultura é praticada. Então a gente pensar em outras atividades não agrícolas em outras estratégias de geração de renda como por exemplo pagamento de serviços ambientais ou a questão importante que é o turismo rural que promove a circulação de pessoas trazendo renda para esses espaços. Desde que decidiu se tornar uma produtora orgânica Jovelina Fonseca optou por investir em uma marca própria que identificasse seus produtos. Hoje 25 anos depois ela garante que os resultados são muito bons. Para o perfil de mercado de comércio que a gente atua que é direto na rede de supermercado desde o início fomos obrigados de alguma maneira mas com isso facilitou a identificação do produto orgânico junto à sociedade como um todo. No contato com eles seja na feira seja na entrega em domicílio associam imediatamente que Sítio Cultivar é um produto orgânico que é a marca dessa propriedade aqui. A interação com o comércio local também é uma forma de garantir sustentabilidade à produção agrícola nas regiões de montanha. O abastecimento de feiras mercados e restaurantes vem rendendo bons frutos em Nova Friburgo. Este restaurante por exemplo busca na produção local os alimentos que estão no seu cardápio diariamente inclusive as carnes diferenciadas que já se tornaram uma tradição aqui na região. Até porque as pessoas produzem e de repente eles não têm muito a procura para vender ou então as pessoas não sabem o que tem aqui na nossa região para vender. e hoje as pessoas já procuram por exemplo eu preciso que alguém tenha pato para me comprar que tenha carneiro para me comprar que tenha coelho para me comprar frango caipira ou frango mesmo entendeu? Este outro restaurante especializado em truta fica no meio da montanha. Além de produzir o pescado usado em suas receitas o proprietário também privilegia os agricultores locais e quem utiliza menos agroquímicos tem a sua preferência. A gente usa muito a parte de alface de temperos tudo que a gente pode comprar aqui dos produtores a gente compra a gente sempre prioriza aqueles que não usam agrotóxico mesmo que seja um orgânico certificado mas são pessoas que faz as hortas mais especificamente para a gente evitando o uso do agrotóxico. Seja para o abastecimento do comércio local ou de outras regiões um dos fatores mais importantes na produção de montanha é a conservação das estradas é por elas que chegam os insumos para as lavouras e por onde ocorre o escoamento da produção agrícola é preciso evitar que as águas das chuvas tomem velocidade e sigam seu leito natural. Para evitar que as águas pluviais destruam seu leito natural é fazendo pequenas valas a determinadas distâncias em locais onde a estrada é muito íngreme e associado a isso também existem outras práticas como a construção de bueiros em locais adequados e também a questão das pontes na última tragédia em 2011 aqui no município de Sumidouro por exemplo foram destruídas mais de 50 pontes e essas pontes agora estão sendo reconstruídas mas de uma maneira que seja mais resistente a futura tragédia. Se a conservação das estradas é essencial para o escoamento da produção a possibilidade de comercializar os produtos em locais próximos às áreas produtivas sem grandes deslocamentos também é um facilitador para o agricultor em Nova Friburgo a SEASA revitalizou há pouco tempo o mercado produtor este tem sido um importante ponto de apoio para a agricultura familiar da região Gostou do assunto de hoje quer saber mais então entre em contato com a Embrapa Agrobiologia em Seropédica Rio de Janeiro o telefone é código diário 21 3441 1500 e pela internet no embrapa.br barra agrobiologia fica agora com mais novidades da pesquisa agropecuária na agência Embrapa de Notícias pesquisadores da Embrapa Agroindústria de Alimentos desenvolveram um biscoito de cereais integrais com recheio de polpa de frutas brasileiras o resultado é um produto sem glúten sem adição de corantes ou aroma e com menos calorias agora a Embrapa está em busca de parceiros para colocar o produto no mercado pesquisa científica participativa gerou o primeiro acordo de pesca da região nordeste foi definido o modelo de gestão e manejo sustentável dos recursos pesqueiros de um dos maiores estuários do país o delta do Parnaíba uma área de preservação ambiental o acordo vai beneficiar as famílias que vivem da pesca na região e garantir a preservação ambiental e dos estoques das espécies de peixe o zoneamento agrícola de risco climático ZARC ganhou versão aprimorada as avaliações das safras de milho soja e cana-de-açúcar vão ser realizadas em três níveis de risco climático isso graças a uma série de melhorias implementadas a metodologia agora vai ser possível saber se a cultura tem a probabilidade de 80 70 ou 60% de dar certo nas condições e locais indicados pela plataforma Para saber mais acesse a agência Embrapa de Notícias e assine o boletim para receber toda semana as informações sobre as novidades da pesquisa agropecuária Agora no quadro Minuto do Livro fique por dentro de mais uma novidade editorial com a marca Embrapa que separamos para você Bom, o livro aborda cinco hortaliças quais sejam alho, batata batata doce mandioquinha salsa e morango e essas hortaliças foram escolhidas por terem as cinco principais hortaliças propagadas por via assexuada ou seja propagada vegetativamente Nós estamos falando de alho semente de batata semente ou seja de tubérculo estamos falando de mudas de batata doce estamos falando de mudas de mandioquinha e de morango e geralmente quando se faz essa propagação vegetativa muitos patógenos muitas doenças podem ser transmitidas por esses propagandos por essas mudas então a produção de alta qualidade desses propagandos é de suma importância para o estabelecimento de boas lavouras na produção desses produtores que trabalham com essas respectivas hortaliças Bom, essa publicação consta com cinco equipes multidisciplinares desde fitotecnistas melhoristas pesquisadores de fitossanidades das embrapas hortaliças embrapa clima temperado e embrapa produtos e mercados na verdade são um total de 15 pesquisadores que compõem essa publicação inédita no país O livro Hortaliças de Propagação Vegetativa Tecnologia de Multiplicação pode ser encontrado na Livraria Embrapa o endereço eletrônico você já conhece embrapa.br barra livraria e a macaúba tem se destacado como uma das espécies mais promissoras como fonte de óleo para o biodiesel e bioquerosênia além disso as folhas e a madeira também são usadas na produção de vários produtos e é do fruto dessa palmeira que vem a nossa receita de hoje pegue lápis e papel e confira os detalhes no quadro na mesa Música Olá, eu sou a Vivian da Embrapa Agroenergia aqui comigo a Simone pesquisadora também da Embrapa Agroenergia que vai nos ensinar uma receita com esse frutinho aqui fechado, aberto que em muitos lugares do Brasil é conhecido como macaúba outros lugares como bocai uva e tem outros nomes não é Simone? Tem coco babão coco chudó macaíba muitos nomes e Simone que receita que a gente vai fazer hoje? Olha, hoje nós vamos fazer uma receita tradicional de cookie utilizando como ingrediente adicional a farinha da torta de amêndoa que é a sementinha da macaúba Ok, então vamos começar pelos ingredientes? Isso, então esta é a farinha esta é a torta da amêndoa de macaúba nós usamos aqui oito colheres um ovo inteiro açúcar mascavo um quarto de xícara e açúcar branco três quartos de xícara a farinha de trigo uma xícara mais três quartos de farinha de trigo 120 gramas de manteiga e uma colher rasinha de fermento químico Ok, então vamos lá vamos começar Vamos vamos colocar aqui a manteiga Então enquanto você vai fazendo explica pra gente o que é essa farinha da torta da amêndoa da macaúba A torta nesse caso não é o bolo A torta é o resíduo quando se faz a extração porque um dos objetivos da macaúba é a extração de óleos então um dos óleos que a gente trabalha é esse óleo branquinho esse aqui que vem das amêndoas né que é essa sementinha aqui então depois dessa prensagem e esse óleo é que serve pra que usam muito pra cosméticos tem um uso bastante assim novo que nós estamos trabalhando que é pra bioquerosene de aviação Ah tá que aí na Embrapa do Energia imagino que você esteja estudando isso né ok mas aí você estava explicando é pra não desperdiçarmos né porque o resíduo é bem valioso em proteínas e fibras tem muitas proteínas e muita fibra então nós podemos aproveitar na alimentação e cook quem que não gosta né de criança até pessoas da melhor idade então aqui nós já colocamos o açúcar ok a manteiga o ovo agora nós vamos adicionar a farinha de trigo e e a farinha da amêndoa aqui nós vamos misturar as farinhas por favor a farinha de macaúba esses pretinhos que tem é porque tem aquela pele ali negra né que é natural da amêndoa não é não é sujeito não é sujeito ok bom então agora aqui nós vamos ter vivo aqui por a mão na massa literalmente ok a essência vai depois ou vai já podemos colocar já que aí já misturamos ah sim acho que eu esqueci de falar mas vai um pouquinho de baunilha uma colherzinha rasa pra dar um aromazinho isso é bom as crianças gostam bastante né desse aroma então nós já deixamos o nosso forno aquecido pra fazer 150 a 180 graus mais ou menos 180 graus é suficiente agora tem que ver o ponto pra tirar do forno o cook não pode assar muito então no centro dele ele tem que estar macio ainda como se você olhasse ah acho que não está bem ali é o ponto de tirar então é interessante que de nós colocarmos a farinha de amêndoas é que nós estamos enriquecendo bastante esse produto com proteínas e com fibras principalmente aquelas fibras que nós chamamos de insulúveis que são boas pro funcionamento do intestino então é um produto gostoso e ainda saudável bem saudável e bem prático de fazer vou contar com a sua ajuda pra fazer os cookies vamos lá fazer as bolinhas vamos fazer as bolinhas o forno já está aquecido então aqui o tamanho você pode escolher nós fazemos assim bolinhas afunda um pouquinho no meio que é pra ele não abrir muito então assim assim? isso afunda um pouquinho no meio então vamos lá fazendo cookies fazendo cookies na verdade de um resíduo que poderia até ser jogado fora mas a gente vai dar um uso nobre pra esse produto muito bem ou seja a macaúba pode virar combustível ela pode virar cosméticos ela pode virar comida pra gente comida pra animais exatamente fonte de energia de alimento e fonte de beleza é uma cultura multipropósito? isso esse é o nome bonito que a gente dá é essa planta porque eu fiz um grande também outro aspecto importante é o ambiental que é uma caúba você pode cultivar integrado com outras espécies vegetais inclusive com animais então você otimiza o uso da terra isso também é outro aspecto importante eu acho que aqui nós já temos o suficiente pra levarmos ao forno ok bom Vivi então agora o nosso cookie tá prontinho tá cheiroso tá cheiroso muito gostoso então nós vamos tirá-lo logo porque se ele permanece aqui na forma ele continua assando e nós não queremos porque a forma tá quente macia né macio ok tá bonito e Simone quanto tempo dura o cookie olha se você puser numa vasilhinha bem fechada você pode guardar por até 10 dias tá e se quando eu fizer a massa eu não quiser assim fazer um monte de massa de uma vez aproveitar que fiz a farinha e tal posso guardar a massa e essa depois pode você pode pôr no freezer já deixa as bolinhas né como nós temos prontas você pode guardar por uns 3 meses que ela vai ficar boa ainda tá legal cookie usando então resíduo da macaúba muito bom e rico em proteína né pelo processo muito bem agora eu posso comer? posso um pouco quente que dá pra não queimar a boca tá bom vamos lá hum muito gostoso um beinho lembra um coco né acho que fica bem dentro a farinha muito gostoso tá aí então hoje cookie de macaúba Simone muito obrigada ótimo e até o próximo recife conheça agora no quadro sempre em dia o projeto boi irrigado e saiba como esse trabalho desenvolvido pela Embrapa está contribuindo para o manejo sustentável de lavouras e rebanhos na região central do Brasil acompanhe fazenda Maringá ela está hoje aqui está no município de Cristalina Goiás há 32 anos conta hoje com uma área total de plantio de 1.500 hectares e desses 1.500 hectares 500 hectares são irrigados através de pivô central hoje nós trabalhamos com culturas soja milho feijão e trigo todas em área sequeiro e área irrigada também o grande desafio da fazenda foi entender porque que a estava tendo uma diminuição significativa da rentabilidade por hectare a partir disso a gente começou a estudar a questão dos solos as influências de fora da fazenda e também todas as atividades que estavam acontecendo dentro da fazenda a partir disso chegou-se a conclusão que a primeira coisa a ser feita seria o estudo e a melhoria da conservação do solo e da água que é a base para toda toda e qualquer cultura que é instalada no solo então o grande desafio começou a partir de problemas de doenças de solo que estavam acontecendo em áreas irrigadas principalmente a rentabilidade diminuiu significativamente principalmente nessas áreas irrigadas então daí foi que iniciou-se todo esse estudo e da implantação desse novo foco dentro da atividade de produção de ambientes produtivos que é a base para qualquer tipo de cultura ser instalada qualquer tipo de integração ou sistema a ser instalado dentro da propriedade foi preciso mudar o sistema de gestão o modelo de gestão como um todo e nesse novo modelo de gestão um dos itens principais é a inserção de uma nova variável chamada precisão ou seja precisão nas atividades que são desempenhadas precisão nos dados que são coletados das atividades que são desempenhadas para que toda essa informação concreta e precisa seja uma base boa para uma tomada de decisão também concreta e precisa é um dos primeiros projetos que foram foi instalado dentro da fazenda Maringá foi o boi irrigado a princípio a gente tinha tomou a decisão de implantar uma forrageira para curar o solo que existia embaixo de um pivô de 80 hectares manter essa forrageira de 2 a 3 anos por si só para curar esse solo é inviável embaixo de uma área irrigada então tomou-se a decisão de trazer o boi também o gado para consumir esse pasto intensificar essa cura do solo e de carona a gente teve as vantagens de diversificação da atividade principalmente não numa época em que a bovinocultura está numa condição muito boa de mercado através desse projeto de boi irrigado que é um sistema muito intensivo chega até a 6 uá por hectare de lotação e um ganho médio diário de até 900 gramas por cabeça acompanhando o projeto bem de perto vimos as grandes vantagens da implantação desse boi irrigado o principal delas é o próprio trabalho que a forrageira faz no perfil de solo a questão de infiltração melhorou muito por causa do desenvolvimento de até mais de 3 metros de raiz da forrageira e então melhorando o problema de drenagem que a gente tinha nessa área e lentamente através também do desenvolvimento dessas raízes a construção de um perfil de solo mais fundo chegando aí a uma camada umificada de até 35 centímetros depois de 3 anos de implantação dessa forrageira junto com isso os benefícios da própria bovinocultura que é a taxa de lotação muito alta chegando até a 5,8 uá por hectare e o ganho médio diário de 0,9 quilos e o dia de campo na tv fica por aqui para assistir a outras reportagens acesse embrapa.br barra dia de campo na tv semana que vem temos um novo encontro obrigado por essa companhia e até lá tchau tchau A CIDADE NO BRASIL